Agora temos mais uma peça lindíssima do José Afonso, Beijão-te bem. Dorme à noite ao revento da areia, Dorme à noite ao revento do mar, Dorme à noite ao revento do mar. E se houver uma praça de gente madura, E o bem-estar, e o bem-estar tudo de guerra a arder, E a grandeza, e toda noite ao revento do mar, Dorme à noite ao revento do mar. Lararará, 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 lararará. Vejam bem aquele homem a fraca milura, desbravando os caminhos do meu, desbravando os caminhos do meu. E se houver uma praça de gente madura Ninguém vem levantar o chão Ninguém vem levantar o chão Vejam bem, que não há só gaiportas em terra Quanto um homem, quanto um homem se foi a pensar Quem lá vai, dorma a noite ao vento da aranha Dorma a noite ao vento do mar Dorma a noite ao vento do mar Vejam bem, que não há só gaiportas em terra Quanto um homem se foi a pensar Quanto um homem se foi a pensar Quem lá vai, dorma a noite ao vento da aranha Dorma a noite ao vento do mar Dorma a noite ao vento do mar E se houver uma praça de gente madura E uma estada, e uma estada de febre a arder Então quem pela noite deveria a procurar E uma estada, e uma estada, e uma estada de febre a arder E uma estada, e uma estada de febre a arder